Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês aquele vídeo que eu sei que vocês adoram, que é um vídeo de apresentação, gente, olha de modelo novinho que eu trouxe aqui para vocês, tá? Esse é um suplá, mas também pode ser feito como centro de mesa, né? Fica aí a seu critério, tá gente? Modelinho novo, é um vídeo, gente, que eu também amo fazer, tá? Sempre quando tem novidade eu fico louca para trazer logo aqui para vocês, tá? Em primeira mão, claro, né? E esse aqui, gente, ele é feito, tá? É um modelinho aí diferente, eu ainda não vi dele no YouTube, pode ser que já tenha, mas eu ainda não vi, tá? Lembrando que eu tirei esse modelo de um gráfico, tá? Da internet, então já tem gráfico disponível, mas eu quero lembrar vocês, gente, que eu fiz a videoaula para vocês, tá? Trouxe para vocês a videoaula totalmente grátis aqui desse modelinho lindo, tá? Para vocês aproveitar, fazer bastante aí para o Natal, né? Não só para o Natal, gente, vocês vão ver que ele não é modelo totalmente natalino, tá? Ele é um modelo que pode ser usado aí o ano todo. Tô falando o Natal porque estamos aí, né? É uma época já bem próximo do Natal. E esse modelinho, gente, eu fiz ele com esse fio aqui, olha, deixa eu já mostrar para vocês. Gente, eu não gosto de falar marca de jeito nenhum, tá? Mas vocês conhecem, mesmo se eu mostrasse por aqui, vocês saberiam que é da linha Anne, né? Mas, enfim, o número, gente, é esse número aqui, aqui, olha, a cor Carmin, é número 3528, tá? E a agulha que eu usei para fazer foi essa aqui, olha, a 1.75, focou, né? Deu para vocês verem. Foi a agulha 1.75 de crochê, tá, gente? Gastou pouco fio, tá? Eu gosto de abrir aqui, olha, para tirar aqui do meio, né? Porque assim, gente, a linha não suja, não fica, né? Fica bom até para a gente guardar, né? O que sobrar. Mas, com certeza, eu amei fazer, gente, com certeza eu vou fazer mais peças para esse jogo, tá? Então, esse modelinho eu escolhi estar fazendo com essa linha aqui porque vocês sempre me pedem modelos com linha Anne, com linha Cleia, né? Então, esse modelo dá para ser feito com linhas mais finas, sem ser com barbante, tá? Então, é isso que eu vim trazer para vocês hoje, tá bom? Medida, gente, ele ficou medindo 38 centímetros de diâmetro, tá? De uma ponta até na outra. É um modelinho fácil, rápido para fazer, gente, que qualquer iniciante consegue estar fazendo, tá? Ah, gente, vocês sempre me perguntam, eu vou aproveitar que eu tô aqui com o rótulo da linha aqui na minha mão, vocês, principalmente os iniciantes, né? Sempre estão perguntando, Dri, qual linha usar para tal, né? Para tal, qual agulha usar para tal linha, né? Por exemplo, para a linha Anne, qual agulha que você usa? Olha, gente, se você reparar bem nos rótulos, tanto do barbante quanto das outras linhas, tem aqui, olha, agulha de crochê 1.75 milímetro, tá? Então, assim, então, nos próprios rótulos já identificam, né? A agulha para você usar, já te indicam, né? Na verdade, a agulha para você usar, tá? Então, olha, deu para vocês verem, né? Sobrou bastante material aqui ainda, tá? E ele ficou num tamanho bom. Olha que lindo, gente, ele é super fácil de fazer, tá? Olha, eu dei nome para ele, gente, de suplar estrelinha, porque aqui, olha, eu achei parecido às pontas de uma estrela, né? Então, por isso eu dei esse nome para ele, tá? Porque assim, gente, na verdade, eu fico bem perdida quando chega essa hora aí de dar nome para as peças, né? Então, eu acabei colocando esse, gente, mas também tinha outro nome também que daria certo, olha só aqui, ó, né? Olha que lindo, gente, o acabamento, o biquinho que eu usei nele, tá? Então, gente, olha, pode ser usado aí como centro de mesa, você pode fazer até mesmo no barbante, que ele vai ficar muito bonito também, tá? Não é lindinho, gente? Quem aí que não gostaria de ter um desse na mesa, né? Então, é assim, gente, eu fiz para vocês com o maior carinho, tá? Porque eu sei que tem gráfico, mas tem muita gente, principalmente os iniciantes, não conseguem estar fazendo por gráfico, então, por isso eu quis trazer para vocês em videoaula, tá? Um passo a passo muito bem detalhado. E esse passo a passo, gente, já está disponível, tá? Eu acabei de postar, para quem já é inscrito lá no meu outro canal, já tem livre acesso, né? Para essa videoaula, tá? Então, já deixei disponível lá a videoaula dele, eu vou deixar para vocês aqui o link na descrição desse vídeo, gente, tá? Para quem não sabe como encontrar a descrição do vídeo, você pode estar clicando aqui embaixo, em cima do título, que vai abrir ali um texto, tá? E nesse texto tem um link lá em azulzinho, lá da videoaula, tá? É só você clicar, que vai te levar diretamente lá para o outro canal, já direto para o vídeo da videoaula. Então, gente, eu gostaria muito de saber de vocês, se vocês gostaram ainda esse lançamento de modelo, né? Modelinho novo, sempre bem-vindo, né? E vocês sabem, gente, que quando é modelinho novo, eu amo trazer aqui para vocês, né? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? do modelo, que vocês acessem também a videoaula, que vocês se inscrevam no canal, curta o vídeo, compartilhe, tá? Me ajudem a divulgar esse modelo aí, tá bom? Tá levando aí para o maior número de pessoas, pode estar ajudando alguém, você vai estar me ajudando também, tá? Ela tá trazendo aí mais e mais modelinhos novos aqui para vocês, tá bom? Combinado? Ah, gente, eu queria falar para vocês, quem ainda não é seguidor do meu Instagram, crochês da Adria Oficial, gente, corre lá, porque hoje, gente, eu deixei meus stories hoje recheadinho de novidades lá para vocês, tá? Tem lá tudo sobre artesanato, tem costura, pedraria, tem bordados, tem muito, muito, muito crochê, gente, tá? Coloquei bastante crochê lá, muita inspiração, modelo novo, várias dicas legais lá, tá? Então, vocês precisam passar por lá, me sigam lá também, tá bom? Que todos os dias eu prometo colocar bastante novidade lá para vocês, tá bom? Então, por hoje é só, fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e eu aguardo todos vocês lá na minha videoaula também. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!